Opa, aqui é o Lucas, seja muito bem-vindo ao canal, seja rico. E nesse vídeo nós vamos falar sobre CDB, 104% do CDI. Vale a pena? Sim, vou informar para você sobre o CDB, 104% do CDI. Vale a pena ou não? Em quais momentos que vai valer a pena investir no CDB, 104% do CDI? E outros momentos que não vai valer a pena. E além disso, eu vou explicar para vocês como é que se faz um comparativo do investimento no CDB contra uma LCA ou LCI. Ou seja, para você aprender a analisar investimentos, seja qual for o investimento, para você saber escolher o melhor investimento dentro do objetivo financeiro, ou seja, dentro do prazo que você deseja investir, pegar o melhor rendimento. Isso nós estamos falando de ganhar mais dinheiro. Se você escolhe um investimento que paga melhor no tempo que você deseja, nós estamos falando de ganhar mais dinheiro, certo? Então, só isso já vale o like para você e se inscrever aqui no canal também, né? Beleza? Peço para você compartilhar esse vídeo com seus amigos, com a sua família, para eles aprenderem também sobre investimentos, né? Como é que se faz esse comparativo do CDB com LCA e LCI também, beleza? Peço para você o quê? Vem aqui embaixo a moedinha de troca, curte o vídeo, dá o like no vídeo, se inscreva no canal e também ative o sininho para que você receba a notificação quando sair vídeo novo, beleza? Lembrando, estou aqui para te ajudar, então se você tiver qualquer dúvida, seja ela sobre o vídeo, sobre investimentos e escreva nos comentários, vou estar lendo e respondendo a todos vocês, beleza? Então, nós vamos falar sobre CDB 104% CDI, vale a pena? Então, primeiro momento, vou usar a tela para mostrar quanto que ele rende atualmente. 104% CDI, hoje é 1,04, multiplicar pelo valor CDI, 13,65, dá um valor de 14,19% ao ano nesse caso, tá? Então, CDB 104% CDI, vale a pena quando? Se você tiver dinheiro na poupança, o CDB 104% vai render muito mais que a poupança. Outra coisa, se tiver dinheiro parado na conta corrente, também, tá? Outra, vamos supor, Lucas, eu invisto no banco A, eu não quero sair do banco A, de jeito algum. Ok, dentro desse banco A, tem oferta do CDB 104% CDI? Se a resposta for sim, aí você tem que comparar com os demais investimentos para saber se ele é o que mais vai render dentro daquele prazo. Se for sim, você invista nele. Se não, não invista, né? Como o CDB de 104% CDI, ele não é uma porcentagem tão elevada, em alguns momentos ele vai valer a pena, geralmente para liquidez diária, mas para momento de um ano para frente, um ano, dois anos, cinco anos para mais, não, CDB 104% CDI vale a pena para o curto prazo, de zero a um ano, geralmente. Acima disso, não, porque vai ter ofertas pagando muito melhor. Mas, eu vou ensinar a vocês agora, também, como é que se faz o seu comparativo do CDB com a LCA e a LCI, e aí, dentro das possibilidades, dentro dos investimentos disponíveis para você, seja no banco físico, seja no banco digital, seja numa corretora de valores, você vai lá, compara, ah, Lucas, eu quero investimento para dois anos. Separa todos os investimentos de dois anos, faz a comparação que eu vou te ensinar, e aí você vê, ah, é esse aqui que rende mais, investe lá, e pronto. Assim, você ganha mais dinheiro, beleza? Então, o que eu vou ensinar para vocês aqui, de como comparar um CDB com uma LCA e LCI, eu apresento no meu curso, Tudo Sobre Investimentos, essa é uma das aulas. Então, se você quer aprender mais, Tudo Sobre Investimentos, de forma passo a passo, vem aqui embaixo, clica ali, Tudo Sobre Investimentos, clica no link para saber mais a respeito, beleza? Então, vou na tela, porque fica mais claro, mais fácil de informar para vocês. Então, você vê que nós temos aqui uma tabela de imposto regressiva, onde quanto mais tempo passa do seu investimento, menor é a alíquota do imposto. Então, quanto mais tempo eu manter investido, menos imposto eu pago. Ok. E aí você repara na quantidade de dias informado. Então, se eu tiver um investimento que eu vou manter de 0 a 6 meses, eu vou pagar um imposto maior. Se eu tiver acima de 2 anos, eu pago um imposto menor. Isso aqui está diretamente ligado à comparação do investimento, beleza? Então, vamos lá. Vamos pegar o CDB de 104, boto na calculadora 104, e aí vamos lá. Primeira coisa, vamos supor que esse investimento seja de liquidez diária e eu precise antes de 6 meses. Então, eu diminuo por 22,5%, que é a nossa alíquota do imposto. E eu vejo que esse CDB de 104% de I, para o tempo de 0 a 6 meses, é o equivalente a uma LCA ou LCI de 80,6. Certo? Lucas, eu encontrei uma LCA ou LCI pagando 85, então ela rende mais que esse CDB. Certo? É bem simples a comparação. Agora eu pego novamente o 104% do CDI, porém agora não é para 6 meses. É um investimento que eu quero manter de 6 meses a 1 ano. Então, é 20% do imposto. Está aqui. Então, vou diminuir menos 20%, dá um valor de 83,2. Ou seja, um CDB de 104% do CDI, para ser semelhante a uma LCA ou LCI no período de tempo de 6 meses a 1 ano, é 83,2%. Beleza? Bem simples a comparação. Agora eu vou fazer com outro prazo. Então, 104% do CDI, mesma coisa novamente. Porém, agora eu vou manter para 1 a 2 anos. Então, imposto 17% e meio. Então, menos 17,5. Agora, a LCA ou LCI precisa ser 85,8 para ser semelhante a esse meu CDB. E agora vamos ver a última, que é o 104, novamente aqui. Porém, agora é para 2 anos ou mais. Então, menos 15% dá o valor de 88,4 para uma LCA ou LCI ser semelhante nesse período de tempo. Então, você viu que é possível você fazer essa comparação com qualquer valor de CDB. E aí você vê, eu quero investimento para 1 ano, desconto imposto de 1 ano. Quero para 2 anos, desconto imposto de 2 anos. Mais de 2 anos, desconto a menor alíquota. E assim você faz, consegue comparar todos os investimentos possíveis da renda fixa. E aí você escolhe, lógico, o que vai render mais dentro do prazo do seu investimento. Com isso, você ganha milhares de reais a mais. Pense um pouquinho. No curto prazo, 1 ano, 2 anos, essa diferença de escolher o investimento vai ser ali centenas, talvez milhares de reais, dependendo do valor que você investe. Agora, você escolhendo o melhor investimento dentro de 10, 20, 30 anos, e dependendo, lógico, da quantidade que você investe, nós estamos falando de escolher o melhor investimento pode gerar centenas de milhares até milhões de reais a mais. Por um simples fato de fazer uma comparação de um CDB com LCA ou LCI, dentro das possibilidades, para escolher o melhor que rende mais. Então, eu acredito que isso faça muito sentido. Se você quer aprender tudo sobre investimentos entre essa aula e muito mais outras, vem aqui embaixo, tudo sobre investimentos, clica ali para saber mais a respeito. Beleza? Peço para você curtir o vídeo, dar o like no vídeo, se inscrever no canal, assim como também ativar o sininho, para que você seja notificado quando sair vídeo novo. Muito obrigado pelo like e também pela inscrição. Lembrando, qualquer dúvida que você tiver, seja ela sobre o vídeo, sobre investimentos ou sugestão de vídeos, escreva nos comentários. Vou estar lendo e respondendo todos vocês. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.